É um sentimento inexplicável, já nos tinha acontecido perder na final, ainda o ano passado, e é muito bom ser campeão e ganhar, sentimos-nos muito bem, porque o trabalho realizámos ao longo do ano. Exato, é esse sentimento, é um sentimento muito bom, de chegar ao fim e sentir que todo o trabalho que tivemos ao longo do ano é recompensado de alguma maneira e que valeu a pena. E o goleibol de praia, quais serão os jogos diretivos para o futuro? É continuar a trabalhar e com este percurso, vamos continuar a entrar no circuito nacional e esperemos conseguir um dia chegar a nível internacional. Exato, é continuar a trabalhar mais, melhor e dar tudo para poder chegar mais longe possível. Parabéns, rapazes! Obrigado!